Isso aí, estamos aqui de volta e agora já no finalzinho do nosso programa, nós queremos cumprimentar a você que está acompanhando o nosso programa até agora, nesse momento, é uma grande bênção ter você com a gente, mas tudo tem o seu momento, tem o momento de começar com grande alegria a nossa programação, mas também temos o momento também de encerrar a programação, mas não vamos ficar por aqui, tem muito mais aí, vindo por aí na Music Gospel, muita música, muita mensagem de Deus, muita pregação, você está aqui nos acompanhando, você vai ter aqui um culto de adoração a Deus, 24 horas no ar, mas todos os dias de segunda sexta-feira, nós estamos aqui às 5 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e às 23 horas, com muito carinho, trazendo essa programação para você. Você está ouvindo aí ao fundo musical? nosso irmão Cleones, o novo participante do grupo da Rádio Music Gospel no WhatsApp, a paz do Senhor, irmão Cleones, você já está aí tocando no fundo musical, pelo menos na web rádio, e brevemente sua música estará na nossa programação, na nossa grade de programação. Deus abençoe a sua vida, vamos encerrar agora com chave de ouro, glorificando a Deus através da nossa oração. Você tem que agradecer a Deus, tem o que agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus, você tem o que pedir, é claro, deve ter, muitas pessoas têm o que pedir a Deus, então vamos pedir, vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Deus Santo e Eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, estamos agora neste momento de oração, aqui, através desse vídeo, através desse áudio, que está indo ao ar pela web rádio Music Gospel, Senhor, nós te pedimos, agradecemos, Senhor, que tu estejas enviando até esse nosso ouvinte, Senhor, o conforto ao coração dessa pessoa, que talvez esteja triste, talvez esteja amaguada, talvez esteja entristecido com alguma coisa, Senhor, não sabemos o que se passa em cada vida, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe as necessidades de cada um, Senhor, o Senhor sabe que talvez muitas pessoas estejam até te agradecendo, Senhor, nós te agradecemos por mais um ano, que estamos já quase terminando, pelo Natal que se aproxima, Senhor, estende as suas mãos sobre as famílias que estão aqui nos acompanhando, que estão na Music Gospel, a web rádio no Instagram, no WhatsApp, nas nossas redes sociais, no Facebook, Senhor, estende as tuas mãos sobre estas vidas, e agora, Senhor, nós deixamos aqui a bênção e a paz de Deus sobre cada coração, em o nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, continue aí conosco, não vá embora, não desligue o seu rádio, se você desligar, volta depois, porque a Music Gospel tem muito mais para você, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri